Você já pensou no jeito de deixar a escola mais interessante? Pois é, os japoneses pensaram. Eu sou Stephanie Alves e esse é o Nerdista. Deu, né? No Nerdista Senpai de hoje, eu trouxe minhas expectativas sobre um anime de 2015, que ganhou sua segunda temporada em 2016, Ansatsu Kyoshitsu, ou como ficou conhecido, Assassination Classroom. O anime é uma adaptação do mangá de Yusei Matsui. A primeira temporada tem 22 episódios e um OVA. E a segunda temporada, 25 episódios e a promessa de fechar a história e encerrar o ciclo do mangá. Ele é um anime de comédia, ação e ficção. O enredo gira em torno da excluída turma 3E, a classe do fim, que reúne alunos com notas extremamente baixas e problemas de relacionamento com os demais estudantes do colégio. Eles são mandados para um local diferente, uma espécie de anexo que fica afastado do colégio normal, num local caindo aos pedaços. Muito bem, parabéns, educação nota mil. O que difere esse anime das demais produções que tratam da vida escolar no Japão é o professor principal, Koro Sensei. O cara, na verdade, ele não é o cara. Ele é um tipo de polvo amarelo, super rápido, super forte e que destruiu 70% da lua. Uou! Japoneses! Como ele se tornou professor? Após destruir a lua, ele ameaçou acabar com a Terra também. Mas antes ele deu uma chance para a humanidade. Que bonzinho! Tornou-se professor da classe E3 para que aquelas crianças o matassem. Isso mesmo! É um tipo de desafio bizarro. Mas fazer o quê? A Terra ia explodir. O aluno que conseguir matar o professor recebe o prêmio de um bilhão de ienes. Eu sei que você queria um bilhão de ienes para matar o seu professor. Você mataria de graça, né? Eu te conheço. Chega aqui, me fala a verdade. Assim, as aulas seguem normalmente. E por incrível que pareça, Koro se mostra um ótimo professor, que ajuda seus alunos e se dedica muito, principalmente em não morrer. Como eu só assisti até o episódio 10, mais ou menos, eu não consegui ter uma visão muito detalhada do personagem principal. E por falar em personagem, a história tem muitos. Além dos alunos da turma, professores assassinos e personagens externos da classe também se mostram relevantes. Apesar da quantidade, eles conseguiram desenvolver bem cada um dos personagens. E à medida que o tempo passa, não dá para odiar o Koro sensei. Desculpa, galera. Os dramas e a relação que os alunos criam entre si com o professor dão uma carga emocional muito legal para fazer contraste com a ação. Como vocês já devem ter percebido, eu adoro ver as aberturas dos animes. E as trilhas sonoras. E também, estou fazendo igual a Mariana. O legal de Assassination Classroom é que, quando você vê a abertura, parece só algo sobre vida escolar, super alegre e fofo, mas tem todo aquele toque misterioso que recheia a trama. Ele é divertidíssimo e cheio de referências e easter eggs. Vale a pena dar uma chance para o amarelinho. Você gostou desse vídeo? Deixe seu like se você for humano, porque se você não for humano, como Koro sensei... Mentira, deixe seu like também. Deixe seu like de qualquer gente. Deixe o like. O que custa? Tem um botãozinho a mais, um blouse a menos. Vê o vídeo aqui que está na tela, porque eu tenho que assistir o resto desse anime para entender o que está acontecendo. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau.